Gravando! Eles são tão calorosos, tão festivos, são lindos. Estavam todos muito ansiosos para te conhecer, Leopoldo. Não mais do que eu. Impressionante. Quase dez anos de emissora. Minha primeira novela das seis, minha primeira novela de época. Pode ser não mais do que eu. Aí vocês começam a andar. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O primeiro de muitos, meu amor. Roupas incríveis, com cenários incríveis, com cuidado musical absurdo, fotografia linda. Acho que vamos causar uma boa impressão. A moça me parece muito massa. Mejor seria se fosse ciega para seu próprio bem. Eu, Carlota Joaquina, com Dom João. Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu acho que é talvez a produção mais caprichada de que eu já participei. Mais rica e com elenco e equipe de primeiríssima qualidade.